Nesta semana no Metrópole você vai tirar todas as dúvidas sobre o novo plano diretor da cidade de São Paulo. Vamos debater com diversos especialistas o impacto dessas medidas na mobilidade, meio ambiente, espaço urbano e mercado imobiliário aqui da capital paulista. Você pode participar por meio do SMS 50093 com a palavra Estadão antes da sua mensagem, pelo facebook.com.br radioestadão, pelo twitter através da hashtag radioestadão ou em meio do programa que é o metrópole arrobaestadão.com. Esse é o Brasil que todo mundo adora, por isso dor de cabeça? Doraldina, esqueça. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se informe do FM 92,9 AM 700 ou acesse radio.estadão.com.br Vamos cuidar da nossa cidade, vamos deixar as nossas ruas limpas. Jogue o lixo na lixeira, coloque o lixo na frente da sua casa, bem embalado e na hora certa. Assim o lixo não entope bueiras e bocas de medo, reduzindo o risco de alagamento na época de chuva. Eu jogo limpo com São Paulo, pra ver São Paulo melhor. Eu viajo muito e eu adoro prestar atenção no som dos lugares, sabe? O som de São Paulo, do Rio, do Amazonas. Em outubro eu vou estar longe de casa, mas esse som aqui mostra que eu estou no caminho certo. E você também vai estar fora da sua cidade no dia das eleições. Registre em qualquer cartório litoral de 15 de julho até 21 de agosto. E vote em uma das cidades onde haverá voto em trânsito. O seu voto vale o Brasil inteiro. Acesse pfe.just.br Pfe Justiça Eleitoral Informação com profundidade, análise e opinião. O conteúdo do maior jornal do país com a agilidade do rádio. Quer saber? Rádio Estadão O futebol que você tanto gosta, de um jeito que você nunca ouviu, está aqui na Rádio Estadão. Nesta quarta, o timão recebe o tricolor baiano no Itaquerão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Acompanhe com a gente. Estado e Itaú Banco feito pra você. Na Rádio Estadão Notícias, prestação de serviços e a participação do ouvinte. Começa agora. Neto da redação.